Pense no mulherão que te faz tremer na base Te deixa sem noção, comentário da cidade Look sempre na moda, é sua marca registrada Sandalinha havaiana, um chocinho Arrasa no cabelo, tá sempre maquiada Na boca das invejosas, é preciso confirmar Quem bota, ela bota, bota Alô, Maico, meu amigo, aquele beijo! Quem bota, ela bota, bota Show! Vai, Ju! Quem bota, ela bota, bota, bota E o nosso clipe no YouTube dessa música, confere lá Pense no mulherão que te faz tremer na base Te deixa sem noção, comentário da cidade Look sempre na moda, é sua marca registrada Sandalinha havaiana, um chocinho Arrasa no cabelo, tá sempre maquiada Na boca das invejosas, a lota da Pant Nordeste Pant, Amazonas Bota, bota, quem bota, bota, quem bota, ela... Bota, 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 bota Bota, bota, bota Quem bota, 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 bota Quem bota, 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 bota Agora o trim, agora o trim, agora o trim, vai! Bota Quem bota, 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 bota Quem bota, 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 bota Bota, 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 bota Quem bota, 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 bota